Parib.net 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 Faz a coisa, faz a coisa, a faceta, do arroz De sempre de guarda ali Vem de guarda ali, de tanto nem de gente Vem de guarda ali, vem de guarda ali Vem de guarda ali, me pregunto pra vocês Não tem nem de guarda ali, não tem nem de guarda ali Parib.net